A partir de agora, o programa Ponto de Fé Olá, que Deus abençoe a todos, bom dia! Bom dia a todos que estão acompanhando a nossa transmissão, a nossa programação. Temos aqui em nossos estúdios, nosso companheiro de fé, pastor Ridesan. Hoje, sexta-feira, vamos estar aqui mais uma vez determinando a sua vitória. Lembrando a todos que está chegando, a segunda-feira, dia 12, está perto o grande evento, o grande evento que nós teremos da entrada da Arca, pastor Rides. Pessoas de todo o Japão estão se preparando para estarem no Acre City, nessa segunda-feira, às 14 horas. Nós convocamos todos os japoneses, todas as pessoas, para estarem conosco neste dia. Dia 12, a entrada da Arca no Acre City. A ano, nós vamos no Acre City. Articita tem umamatão, nós vamos estar planejando o ades de Anéis-feira, para o Ajax no Acre City. Juntos do Ademão 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 do Ademão. Nós vamos agora à promessa do dia. Atenção! Você vai ouvir agora uma palavra de fé. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo. Apocalipse 11, versículo 19. Imagine o que vai acontecer quando abrir as portas do Aksit, e nós então entrarmos com a arca representando, representando a arca da aliança, onde no passado milhares e milhares de pessoas tiveram vitórias, que assim também seja na sua vida. Seja também assim a partir de agora. Vamos à expectativa? Pessoas que estão se preparando para o grande dia 12, a entrada da arca. Meu nome é Sandro Ribeiro, sou aqui de Xiga. No dia 12 de agosto, às 14 horas, no Aksit, em Hamamatsu. Eu e toda a minha família estaremos presentes no evento da entrada da arca. Você é o nosso convidado especial para este grande dia. Meu nome é Cíntia, sou aqui de Guma. Eu estou me preparando para este grande evento, a entrada da arca, dia 12 de agosto. Eu e a minha família e amigos estaremos lá. Meu nome é Neusa, sou da cidade de Oyama. E eu e meu esposo estaremos participando dia 12 de agosto, na chegada da arca do Templo de Salomão, que vai estar aqui no Japão. E convido a todos vocês, porque vai ser uma benção na vida de cada um que estiver presente. Meu nome é Tatiane, eu sou aqui de Toyahashi. E a minha expectativa para a entrada da arca do Templo de Salomão, no dia 12 de agosto, é que eu tenho certeza que vai arrebentar. Vai ser um evento extraordinário. Eu convidei a minha família e eu vou estar junto com a minha família e com os meus amigos. E eu convido você para participar também. Meu nome é Lucirene, eu sou de SESAC. Eu e minha família e meus convidados estamos nos preparando para este grande dia da chegada da arca. Espero por você. Vem você também. Meu nome é Tainá, eu sou aqui de Nagahama. E no dia 12 de agosto, eu e as minhas amigas também, a gente vai estar presente no evento com a entrada da arca da aliança. E a nossa expectativa é muito grande para este dia. E a gente convida todos vocês para estarem com a gente. E você é o nosso convidado e está também. Se prepare. 12 de agosto, feriado. As 14 horas. Chegue cedo, não chegue tarde. No máximo, você deve chegar às 13 horas e 30, estourando aí meia hora antes para que você tome assento e não perca nenhum momento. Essa canção eu dedico a todos os ouvintes dessa programação. Conheces meu querer, conheces minha fé, conheces meu caminho e minha história. E foi a melhor escolha que eu já fiz. Amigos, eu perdi, deixei as ilusões, disseram que eu não suportaria. E em meio à solidão, eu vi que a tua mão no meio da aflição me conduzia. Se antes eu soubesse como é doce te seguir, não perderia o tempo que eu perdi. Agora que te encontrei, nunca mais te deixarei. Eis a melhor escolha que eu já fiz. Amigos, eu perdi, deixei as ilusões, disseram que eu não suportaria. Se antes eu soubesse como é doce te seguir, não perderia o tempo que eu perdi. Agora que te encontrei, nunca mais te deixarei. Eis a melhor escolha que eu já fiz. Ah, se antes eu soubesse como é doce te seguir, não perderia o tempo que eu perdi. Agora que te encontrei, nunca mais te deixarei. Eis a melhor escolha que eu já fiz. Você pode ligar no 080 97 25 661. Se você quiser enviar o e-mail atendimento arroba universal jp.org ou aqui através da nossa página social do Facebook. Deixe seu comentário, você pode participar dessa programação. Vamos à pergunta de hoje? Pastor Responde. Pastor Responde. Vamos agora à pergunta do dia. Meu nome é須藤 Tuckみ. Meu nome é須藤 Tuckみ. Eu estou aqui na Universidade de Rio de Janeiro. Estive aqui no rio. Meu疑問 é que nunca mais me preocupa. Mas eu não tenho medo de me deixar de me deixar. Eu estou aqui no rio. Então, eu quero te ensinar a minha vida. To書かれています 須藤さん Aなたの疑問 Aなたの知りたいことは この聖書の箇所に 全てが書かれています まずはじめに 思い煩ってはならないと あなたが全て神様に委ねるときに 現在将来未来 あなたの必要なものを神様に委ねるときに 神様はあなたの人生を祝福し 全ての不安から取り除かれるようになります 多分今までこう考えるかもしれません 自分はどうしても不安や恐れから 抜け出すことができずに いつも引きこもってしまっている状態 いつも下を向いてしまっている状態で 誰にでも打ち明けることができなかったかもしれませんが でも今日からこの言葉の通り 全て加えて与えられると 必要なものは 神様はあなたに与えるということを信じて 自分を委ねきてください そうすると神様はあなたの人生を祝福することができるようになります そして人生を考慮することを それに人生を求めることができるようになります その人生を信じているようになります その人生を知らないようになります Aqui em Narizende, o pastor Hid, aqui em Ramamato estaremos, em Tóquio, pastor Eric, temos lá em Osaka, pastor Shinji, nós temos em Nagano, Nagoya, Toyohashi, Tiba, de norte a sul, de leste a oeste, em todos os templos espalhados pelo Japão, deixando de lado toda a ansiedade, toda a preocupação e buscando sim, buscando essa transformação de vida. Pastor Hid, estará hoje em qual endereço? Nós somos em Shizuoka-ken, Hamamatsu-shi, Nakaku-ryuzenji-chou, 622-080-319-4360, em todos os templos espalhados pelo Japão, prestem atenção nessa chamada de hoje, sexta-feira, e esses testemunhos que falam sobre a fé. Vamos acompanhar. Acompanhe agora os resultados da primeira etapa da Corrente de Fé com o Ponto de Luz, toda sexta-feira. Eu entrei em depressão, eu entrava em emprego e não conseguia permanecer porque eu não conseguia sair da cama, comecei a obedecer, a fazer as campanhas, a cuidar da minha alma, eu fui liberta. Estava com problema, insônia, usava droga, tudo, aí comecei a usar o Ponto de Luz, não sinto mais vontade. Sou depressiva desde pequena, eu peguei o Ponto de Luz, quando eu saí daqui eu já não sinto mais nada. E agora, na segunda etapa desse propósito, vamos iniciar o Ponto de Luz Amarelo, para que os seus caminhos sejam abertos. Você que tudo está trancado financeiramente, na vida sentimental e espiritual, participe da Corrente de Fé com a distribuição do Ponto de Luz Amarelo. Sexta-feira, às 8, 10, 15, 20 e 30, em Hamamatsu, Nakaku Chiuô, 393, em Frente ao X-City e em todas as Universal no Japão. Informações 080 9725 1661. Eu cheguei aqui na sexta-feira, né, desesperada, porque eu tinha uma irmã, que era um caso perdido, né. Ela era agressiva, ela batia na gente, queria matar as pessoas na rua, sair na rua pelada. Era totalmente descontrolada, ao ponto de a gente ter que internar ela no manicômio. E eu cheguei na Corrente de Sexta-feira com ela internada no manicômio, ela estava batendo nas enfermeiras, mordendo as enfermeiras, e ela estava amarrada de corda, né. E a gente ia visitar ela no manicômio e os médicos falavam que ela era um caso perdido, que ela ia ficar lá para sempre, porque se soltasse ela para a sociedade, ela ia matar alguém, ia matar a gente da família, que nem eu mesmo. Fui várias vezes agredida por ela, ao ponto de quase perder a visão. Eu vim na Corrente de Sexta-feira, consagrou a roupa, eu toquei na cabeça dela lá no manicômio, ela estava amarrada, e ela foi curada. Hoje ela tem a família dela, hoje ela está uma benção. Usando a minha fé, através da peça de roupa, ela está transformada, não tem mais loucura, não tem mais nada. Eu cheguei aqui na Corrente de Sexta-feira totalmente perturbada. Eu ouvia vozes, via vultos, tinha desejo de suicídio, tinha muito ódio dos meus pais, por eles terem se separado cedo, eu cresci sem o amor dos meus pais, com um enorme vazio, acho que não era nenhum vazio, acho que era um abismo que eu tinha dentro de mim. E por preencher esse vazio, eu comecei a buscar na prostituição, eu virei uma prostituta, mas eu não ia para a prostituição em prol de dinheiro, eu ia para preencher o vazio que eu tinha dentro de mim. Era simplesmente isso, que eu queria uma atenção de alguém. E com isso eu me afundei cada vez mais, eu só sentia prazer, eu só sentia que eu estava bem quando eu fervia água e jogava sobre o meu corpo. E cada vez mais aquela voz, ferve mais água e joga, ferve mais água e joga, joga dentro do seu ouvido, você tem que morrer, você tem que morrer. Eu ia na avenida e aquela voz, se joga na frente do carro, se joga na frente do carro, eu cheguei a um ponto de desejar a morte da minha mãe, eu planejei a morte da minha mãe, tão vazia que eu era. Eu não dormia à noite, eu não dormia à noite. Eu via me chamar, eu sonhava e não conseguia voltar, eu ficava presa dentro do sonho. Eu sabia que eu estava sonhando, que eu queria voltar, mas não conseguia voltar. E eu cheguei assim, na corrente de sexta-feira, onde eu consegui me libertar. Hoje eu tenho paz dentro de mim, sou totalmente diferente, era nervosa, hoje eu já não sou mais, não quero matar. Aliás, eu amo a minha mãe hoje, amo muito a minha mãe, não preciso mais ferver água pra jogar dentro de mim. E o melhor de tudo, não preciso de homens pra preencher o vazio dentro de mim. Hoje eu sou casada, muito bem casada, tenho um filho, minha vida é totalmente transformada. Bom, eu tinha muitos problemas com a minha filha, né? A gente não se comunicava, ela vivia no mundo, ela bebia, ela chegava em casa bêbada, né? Imagina uma menina de 19 anos fazendo esse tipo de coisas, né? Então a gente não tinha uma amizade. Como que pode uma mãe, uma filha não se comunicar? Brigas constantes, eram muitas brigas. Eu cheguei até a agredir ela, muitas das vezes, sabe? Ela não me respeitava como mãe e eu não respeitava ela como filha. Aí que tava o problema, muito rebelde, sabe? Na escola ia mal, era uma menina extremamente problemática. E pelo fato de eu não compreender ela, então não tinha como haver uma união entre as duas. Eu me sentia muito triste, eu me sentia pior das mães, né? Porque, inclusive, ela tem uma foto dela na casa de encostos, né? Então ela era muito nervosa também, né? E foi terrível, foi muito terrível. Até que foi que eu cheguei, né, nas reuniões na sexta-feira. Comecei a lutar, entendi como é que eu tinha que lutar, sabe? Determinava, não desisti, não desisti. Hoje ela é uma menina de Deus, ela é uma menina assim, nós somos amigas. Eu sei compreender ela, ela sabe me compreender. Hoje ela montou até o próprio negócio dela. Eu tenho ajudado ela em muitas coisas. E nós estamos muito bem. E hoje, sexta-feira, o dia da libertação, o dia do combate aos encostos, a esses espíritos que vêm trazendo a depressão, vêm trazendo medo, angústia, a separação. E você deve estar conosco, buscando e determinando a sua libertação. Ramo Matsushina, Kakuti Uo 393, em frente ao Acre City. E em todos os templos da Universal, próximo de sua casa, norte a sul, leste a oeste, procure nessa sexta-feira, tá certo? Vamos agora a uma canção. Daqui a pouquinho voltamos com tudo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu quero que você ouça essa palavra. Uma palavra, uma palavra amiga com o Bispo Macedo. Presta atenção no que ele tem a lhe dizer. Só apenas acrescentando para as pessoas que a vida só é possível através da fé, quer dizer, através da certeza. A vida só é possível através da certeza. Deus é a certeza absoluta. O Espírito Santo é o Espírito da fé. Então, quando uma pessoa recebe o Espírito Santo, ela recebe o Espírito da fé, ela recebe o Espírito de Jesus, ela recebe o Espírito de Deus e, consequentemente, ela vai vivenciar essa fé dia após dia após dia. As lutas vêm, as dificuldades vêm, mas aquela fé, aquela convicção pessoal está ali para rebater, para enfrentar o inferno e vencer. Porque o inferno é a dúvida e Deus é a fé. Você escolhe o que você quer. Na Igreja Universal, nós ensinamos a fé nua e crua, para você colocá-la em prática, para você exercitá-la, para você tomar posse daquilo que você quer. Mas, para você ter essa fé, você tem que ter o Espírito dela, que é o Espírito Santo. E é por isso que nós temos convidado, não só as pessoas para a libertação nesta sexta-feira, ao meio-dia, para a libertação da depressão, mas domingo. A pessoa que vier domingo agora vai receber o Espírito da fé, se ela quiser, se ela estiver determinada, se ela estiver definida. Não, é isso que eu quero. O meu problema vai resolver quando eu tiver o Espírito da fé, que é o Espírito de Deus. Domingo agora, em todas as igrejas universais do Reino de Deus. Pastor Reed, hoje é sexta-feira, e hoje é dia de libertação. O Senhor estará hoje, sexta-feira, determinando que haja luz na vida de todos. Nós somos todos os dias de hoje, para que todos os sementos derrotam, o reino é realizado. Nós estaremos aqui também em Hamamatsu, Shizuoka Ken, Hamamatsu Shi, Nakaku Chuo 393, em frente ao Jacque City, a cinco minutos, da estação Hamamatsu. E convidamos a todos para estar hoje, sexta-feira, esse grande dia de libertação. No domingo, a Santa Ceia. Não esqueça, domingo, a Santa Ceia será o Dia dos Pais, uma oração pelos homens, especial. Você vai ficar com essa chamada, falando sobre a Santa Ceia. A Santa Ceia é a cerimônia mais importante do cristianismo, pois é a participação física de Jesus para fortalecer sua igreja. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É na Santa Ceia que renovamos os nossos votos com Deus de o seguir, honrar e obedecer. Na Santa Ceia, os oprimidos são libertos, os enfermos são curados, os afastados se reencontram e todos recebem a vida que vem de Deus. Pois Ele afirma, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Portanto, se é isso que você deseja, esteja conosco neste domingo, na Santa Ceia do Senhor, às 7 horas, 9 e meia ou 18 horas, em Hamamatsu, Nakaku Chuo 393, em frente ao Act City, em todas as Universal no Japão, informações 080-9725-1661. Vamos agora a oração, a oração da fé. Pastor Hidson vai iniciar a oração da fé e nós estaremos aqui encerrando essa oração. É momento de oração, vamos falar com Deus. Aqui neste momento de oração Em espírito e em verdade Te buscamos, ó Senhor Pois sinto em meu rosto Minhas lágrimas rolar E na minha busca peço Teu perdão Minhas lágrimas rolar Minhas lágrimas rolar Amém. 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 Seja abençoado. Quero lembrar a todos que no dia 12 de agosto teremos a entrada da arca, a arca da aliança. Deus manda nos preparar e levantai-vos e edificai o santuário do Senhor Deus, para que a arca da aliança do Senhor e os vasos sagrados de Deus se tragam a esta casa, que se há de edificar no nome do Senhor. Ele manda a gente se preparar, então se prepare para o dia 12 de agosto, um dia que ficará marcado em sua vida. Que Deus abençoe a todos. Fique aí mais uma vez com essa chamada do dia 12. Dia 12 de agosto, a entrada da arca vinda do Templo de Salomão. Pela primeira vez no Japão, a entrada da arca do Templo de Salomão. Depois de passar por todos os estados do Brasil e provocar grandes milagres em vários lugares, a arca da aliança retorna ao Templo de Salomão. E agora, com uma nova missão, a arca da aliança sai do Brasil para passar por outros países. Saindo do Templo de Salomão, foi direto para os Estados Unidos, onde uma grande multidão participou do evento da entrada da arca da aliança e presenciou grandes milagres. Após os Estados Unidos, a arca da aliança do Templo de Salomão partiu para o continente africano, passando por Angola, onde foi realizado o evento A Entrada Triunfal da Arca da Aliança. Evento que teve a presença de uma grande multidão e várias autoridades do país. E também a presença do embaixador de Israel em Angola. Evento que levou a presença de Deus para aquele lugar e muitas pessoas foram abençoadas. Depois da África, a arca da aliança do Templo de Salomão partiu para o México, onde uma grande multidão flotou a Arena Cidade do México. Local esse que foi palco de grandes milagres e maravilhas. Pois está escrito, Porquanto os lugares nos quais a arca do Senhor passou são sagrados. E agora é a vez do Japão receber a arca da aliança do Templo de Salomão. Dia 12 de agosto, feriado, às 14 horas, no Concert Hall, no At-City, em Hamamatsu. Entrada Gratuita. Informações 080 9725 1661.